Parvalota! 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 Que te ama Pois se você a vida não tem sentido Volte pra mim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Eu não sei o que fazer E o amor que eu sento É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você a vida não tem sentido Volte pra mim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim